Olá meus queridíssimos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje vocês estão vendo que tá meio diferente, né? É porque eu vou gravar o vídeo aqui dentro pra vocês, porque aqui na minha região tá chovendo muito e o meu orquidade fica lá fora, né? Tem um sombrite, mas tá chovendo bastante, então eu vou gravar aqui dentro pra vocês. Hoje eu vou falar sobre o que fazer com as hastes da falianopsis. Gente, cortar ou não cortar? Como cortar? Onde cortar? Não é? Porque a gente compra aquela orquídea linda, maravilhosa, e aí depois as folhas caem e a gente não sabe o que fazer. Algumas pessoas têm dúvidas, né? Então hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço com as minhas orquídeas, tá bom? Eu vou usar essa daqui pra mostrar pra vocês, tá? Então, quando a gente compra orquídea, ela vem com esses ferrinhos, né? Às vezes eles são de plástico, que são pra sustentar a haste da falianopsis, tá vendo? Então, como já caíram as folhas, nós podemos tirar, tá? Então você vai tirar essas coisinhas aqui, olha. Das suas orquídeas, de todas as hastes, olha. E aí, gente, sabe o que eu faço? Eu sempre guardo esses araminhos, tá? Pra mim usar quando eu precisar, né? Porque às vezes tem uma haste que é muito grande ou tá muito pesada, de outra orquídea, e aí eu uso em outras. Então nunca jogue fora, sempre guarde. Pra você usar em outras, tá? Eu sempre faço isso. Então. Aqui. Tem mais. Vamos tirar. Então você tira esses araminhos. Dela toda. Isso com cuidado, tá, gente? Porque elas são bem delicadas. Essa haste aqui, ela já secou. Então ela já secou até ali embaixo. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço quando a haste seca toda. Aqui, ó. Tá bem seca, ó. Estorricada. Geralmente eu não deixo elas secarem todas, sabe? Antes de secar tudo, eu corto. Mas eu vou mostrar pra vocês hoje. Olha lá. Então tirei todos esses araminhos. Tá? Que prende a haste. Você vai tirar esses ferros. Aqui, ó. Tem algumas que vêm com aquele suporte de plástico. Tem outras que vêm de ferro, tá? Mas aí você tem bastante cuidado pra às vezes ele não tá preso nas raízes lá embaixo e não prejudicar. Então aqui, ó. Tirei um. Ó. Saiu. Vamos tirar o próximo, ó. Isso. Aqui, ó. Saiu o outro. Esse daqui tem três. Vou tirar esse daqui também. Com bastante cuidado, tá? Puxo aqui. E ela solta. Então, já tirei todos os araminhos, tá? Que estavam servindo de estaca pras hastes, né? De suporte. Olha só. Essa daqui, gente, ela tá completamente seca, né? Então, nossa, eu vou cortar ela aqui embaixo, gente. Bem aqui embaixo mesmo. Opa. O negócio caiu aqui. Bem aqui embaixo mesmo, tá? Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. É importante, gente. Muito importante agora isso daqui, ó. Aqui eu vou falar pra vocês. A tesoura que você for usar, se você for usar tesoura, faca, sempre tem que estar bem esterilizada, gente. Pode ser no fogo, pode ser com álcool. Eu uso álcool aqui na minha. Às vezes uso fogo, tá vendo? Porque ela tá meio pretinha. Então, assim, o importante é você esterilizar. Não importa a forma. Aqui, nós vamos cortar bem na diagonal, tá vendo? Acima aqui desse primeiro nó, aqui. Então, vamos lá. Você vai cortar. Você segura firme. Corta. Tá um pouco difícil, gente, porque essa tesoura não é de cortar haches, não é de jardinagem nem nada, tá? É só por enquanto, até eu arrumar a certinha mesmo. Olha, então aqui, ó. Cortei aqui. Essa daqui, gente, aqui embaixo, ela não tá totalmente seca, tá? Aqui, ó. Ela não tá totalmente seca. Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho de canela. Se ela tivesse completamente seca, até embaixo, como tava em cima, olha. Mostrar pra vocês, ó. Em cima, ela tava, ó, completamente seca, ó. Só que aqui embaixo, não tá totalmente seca ainda. Então, eu vou colocar um pouquinho de canela aqui, tá? Pra evitar canela em pó, gente. Ela é ótima cicatrizante, tá? Impede que entre bactérias, fungos. Então, aqui, ó. Ótimo. Essa aqui, eu vou cortar ela, vou cortar, contar três nós e cortar acima do terceiro nó, tá? Vou te mostrar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Nós são essas, como se fossem essas juntinhas, tá vendo? Olha. Um, dois, três. Vou cortar acima do terceiro nó. A tesoura. É importante que esteja esterilizada, tá? Olha aqui. E corta sempre na diagonal, gente. Tá? Diagonal. E vem com a canelinha. Um pó. E joga em cima. E assim ficou a nossa orquídea, tá vendo? Com as artes cortadas. E você também pode, né? E é muito bom. E já tem um vídeo aqui no canal, onde que eu mostro como que eu faço, né? O replante, né? Porque você compra, vem no substrato. Às vezes não é o que você gosta. Às vezes não é o ideal. Às vezes vem com uma esponjinha que prejudica as plantas também. Que fica muito úmida. Então sempre você faz isso. Caiu as flores, você corta as hastes e troca o substrato. Esse vídeo de troca de substrato vai ficar pra outro dia, tá bom, gente? Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui um likezinho, gente, no vídeo. Se inscreve aqui no meu canal, tá? Compartilha com seus amigos que vai me ajudar bastante.